O Rei das Trevas, Rayleigh, é um personagem mítico dentro dos mares de One Piece, usado sempre para comparações entre níveis de poderes, mesmo com poucas informações a respeito de suas habilidades. Afinal, o que faz o Rei das Trevas ocupar esse posto? Como mensurar sua força e poderes? Qual o seu nível definitivo dentro da série de One Piece? Se quer saber como o autor deixou dicas sobre isso, então se liga, vamos falar nisso agora! Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem! Esse não é mais um vídeo de Rei, nível Yonko! Não! Posso que você já está dando risada aí! Eu vou trazer todas as informações e vou deixar a sua interpretação para mensurar o nível de Rei. Ele é um nível Yonko, um nível comandante, um nível almirante? Aonde colocar o Rei mesmo com poucas informações? Eu compilei tudo o que o autor deixou nas entrelinhas e também vou adicionar algumas informações novas. Então assiste até o fim se você quer saber o nível de Rei. Mas antes, claro, dê um confere aí do nosso patrocinador. Está cansado de ganhar presentes duvidosos? Eu tenho a solução para vocês, meus amigos! Nerd Yonko, o melhor de tudo na Nerd Yonko é que ela é sempre recheada com aquela ansiedade muito boa. Sabe aquela sensação que temos de tentar descobrir se Tobey Maguire ou Andrew Garfield vão estar no novo filme do Homem-Aranha? Como vai ser os novos poderes apresentados em One Piece? Ou você que não vê a hora de voltar do trabalho ou da escola para continuar a jogar o seu jogo favorito do momento? É uma ansiedade boa, não é? Eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com essa sensação todo mês. É a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos e cultura pop. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e todos exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios e ainda tem benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas que são as minhas favoritas. Todo mês tem novidade e para você ver como é muito legal eu vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só! A revista Spoiler edição 78 contando mais do nosso vigilante noturno favorito. Uma plaquinha decorativa do Visão. Para quem gosta de mandar aquele pack de pé, então coloque essa meia da cápsula e corpo junto que vão adorar. Um Cubos do Batman, irado, né? E claro, camiseta, claro, né? O preço é a partir de R$89,99 mais o frete no plano anual que foi o que eu assinei. Se você fizer as contas tem pelo menos uns R$150 em produtos aqui e vale muito a pena. A experiência é sensacional, imagine receber uma surpresa dessa diferente todos os meses e você merece. Ah, e tem outros tipos de assinatura como a de camisetas ao Cubo para receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Vai no site da Nerd ao Cubo, veja as opções de assinaturas e planos. Podem confiar, Nerd ao Cubo existe há seis anos e possui milhares de assinantes por todo o Brasil. Eu sou um deles, se quiser testar o serviço use o meu cupom MANGAKEE que vai te dar R$25 na primeira compra e o link está aqui na descrição. E agora sim, preparado para descobrir o real nível do Rei das Trevas, então bora lá. Rei das Trevas Silvers Rayleigh é o ex-primeiro imediato dos Piratas Roger, conhecido como o braço direito do próprio Rei dos Piratas. Ele é extremamente poderoso e facilmente um dos personagens mais fortes já apresentados na obra, isso é indegável. Mas para entender, temos que olhar um pouco as linhas deixadas pelo autor para saber aonde colocar o Rei. A comparação de Roger e Luffy, Zoro e Rei é excelente para essa dica, mas para todos os efeitos eu gosto da ambiguidade das entrelinhas que o Rei apresenta. A começar por sua alcunha, ao qual não sabemos o motivo, mas que se pode achar diversos significados. Rei das Trevas pode ser claro por conta de um haki extremamente poderoso. Outra possibilidade legal é que ele era um Rei literal e sabemos que seu reino foi queimado em seu primeiro encontro com Roger quando eles eram jovens. Ele seria da realeza, mas comido pelas trevas que o lado da pirataria representa. E eventualmente os marinheiros o nomearam como Rei das Trevas. Aqui já adentramos realmente nos segredos de onde o Rei se encontra. Roger é a luz, Rayle é a escuridão, as trevas. Isso porque ele poderia ter operado a tripulação durante a ausência de Roger. Por fim, ambos foram considerados reis. Um dos piratas e outro das trevas. A palavra japonesa para sua alcunha é Meio, literalmente o Rei Escuro, que também, olha que interessante, é a palavra japonesa utilizada para Plutão ou Hades, o deus do submundo na antiga mitologia greco-romana. Hades e seus dois irmãos, Poseidon e Zeus, tiraram a sorte para escolher quais reinos iriam governar porque eles eram todos iguais. Isso aconteceu após a batalha contra os titãs. Zeus recebeu o céu, Poseidon recebeu os mares e Hades recebeu o submundo, o reino invisível para o qual as almas dos mortos vão ao deixar esse mundo, bem como todas e quaisquer coisas sob a terra. Portanto, pode se referir realmente a como ele e Roger dividiam o seu governo. Roger sendo o Rei dos Piratas e Capitão, Rayle sendo o Rei das Trevas e Vice-Capitão. Um trabalhando e governando na sombra do outro, dentro do reino invisível. Ele é igual a Roger, mas ainda está em sua sombra, o que se encaixa muito bem na relação de Zeus e Hades. Mas não para por aqui, pois o terceiro irmão, Poseidon, dentro dessa mitologia, não é apenas o deus do mar, ele também é o deus dos terremotos. Barba Branca poderia ser o Poseidon para o Zeus de Roger e o Hades de Rayleigh. Zeus é o Rei dos Deuses, Poseidon governa o mar e Hades governa o reino invisível. Três irmãos iguais, separados pela sorte do empate. Vale notar que a guerra que fez Zeus, Poseidon e Hades os novos governantes foi contra seu pai Cronos. Cronos chegou ao poder como líder dos Titãs e o que sabemos do mais infame pirata de todos, Rocks de Zeebeck. Que ele liderou um bando de monstros verdadeiros Titãs contra os Dragões Celestiais na tentativa de se tornar o Rei do Mundo. Por que esse paralelo é interessante? Porque quando o Garp foi informado que o Rei poderia estar no arquipélago de Shaboud, ele disse aos seus homens para não confrontá-lo diretamente e argumentou que os fuzileiros navais não deveriam confrontar duas lendas ao mesmo tempo. Barba Branca e o Rei Lee. Isso é muito legal. Nenhum outro personagem da série foi tratado desta forma a não ser os próprios Yonkos. Shaq atesta a força de Rei dizer que ele é 100 vezes mais forte que todos os 11 super novatos. Olhemos para Luffy atualmente, o mais proeminente entre os novas. Luffy alcançou o nível definitivo de Yonkos ao dividir os céus em seu duelo contra Kaido. Mas fica um questionamento simples. Luffy ficou 100 vezes mais forte desde o Timeskip? Não. Mesmo hoje, ele ainda se lembra dos treinamentos com o Rei. E claro que toda essa conversa de Rei ser 100 vezes mais forte não é literal. Foi um exagero de Shaq, pois nivelamento de poder basicamente tem poucos caminhos para evolução. Força, velocidade, haki e claro, uma kumanomi para quem a consumiu. Devido a sua força fenomenal, Bray Lee foi capaz de lutar contra o almirante Kizaru igualmente. E ele ainda conseguiu arranhar o almirante, talvez seja o feito mais notável que temos na série. No entanto, ele mesmo admitiu que já não era tão jovem quanto costumava ser e podia se cansar nesta batalha. Isto pode significar que quando ele estava no seu auge de força, ele sim poderia ter sido ainda mais forte do que quando se chocou contra o almirante Kizaru, a maior força da marinha. Então temos um verdadeiro testemunho da sua força. Jímbia, que estava acostumado a ver o Barba Branca porque era um aliado seu, ficou chocado ao ver Ray Lee pessoalmente. O próprio Eustace Capitão Kid, que nunca se importa com nada, afirma que Ray Lee era uma lenda. Ray é uma das poucas pessoas do mundo que pode utilizar os três tipos de haki. Ele mostrou possuir um grande domínio desse poder, sendo um mestre em todos os três campos, inclusive nos mais avançados. Ele dominou o Rauchoku Haki, o haki do rei, ao ponto de tornar um alvo específico completamente inconsciente. E tem um nível extremamente alto de habilidade no Busou Shoku Haki ou o haki de armamento. permitindo que ele efetivamente contorne aí os poderes de um usuário de Akumarami e toque o seu corpo substancial sob qualquer proteção que uma fruta poderia fornecer. Como visto quando ele duelou e parou o chute, redirecionando um ataque do próprio almirante feito de luz. Aqui vale uma menção que somente vimos até agora Luffy e Ray utilizando uma versão de alto grau que canaliza o seu haki em seu oponente. Deixando-os destruí-los de dentro pra fora. Ele usou a primeira vez isso ao destruir o colar explosivo de câmbio que indica que sim, ele sabe com toda certeza usar o revestimento do haki do rei combinado com o fluxo do armamento. Ray tem diversas cenas não canônicas no anime e nos filmes o colocando em um nível realmente alto. E fica interpretativo de cada fã se quer usar isso ou não. Mas as mais emblemáticas são a cena de preenchimento em que temos Luffy, Gear 4 vs Ray, no episódio 870. Que nos lembrou que o Ray ainda é um dos seres mais fortes em todo o mundo, The One Piece. Luffy, Gear 4, Bounce Man, era apenas um saco de pancadas para o Rei das Trevas. Vale lembrar que esse poder foi utilizado na luta contra a Doflamiga e deu bastante trabalho pro Doff. Uma outra cena bem curiosa é no flashback de Odeio, onde o Ray para o marco da Fex, ainda aprendiz claro, mas com apenas dois dedos. E temos também a comparação com Douglas Burnett, sendo ele mais forte que o Ray. Burnett foi criado pra mostrar o nível de um imperador e como seria necessário vários personagens para derrotar um monstro daqueles. Ray treinou dois dos personagens mais fortes de One Piece. Luffy e Shanks, que foi o aprendiz do navio do Roger. Os dois podem se interpassar do seu mestre, mas colocar o Ray distante em questões de poderes em relação a eles é um erro e tanto, considerando toda a mítica criada pelo autor. Ray poderia causar tantos problemas para a marinha, quanto o próprio Barba Branca, segundo a visão de Garp. Que Zaru em fúria, após deixar os novos escapar e ser parado por Ray, capturou 500 piratas pra compensar isso. A pergunta derradeira, Ray seria de um nível de comandante Onko? Temos que comparar os poderes que já vimos nesses comandantes. O Luffy que derrotou o Katakuri, um dos mais fortes até agora, já estava no nível de Ray, na sua opinião? Então, percebem a linha tênue e deixada pelo autor? Eu gosto realmente de o colocar onde ele já está no nível de uma lenda. Sem uma classificação de poder mensurada pela era atual, pois Ray está aposentado há mais de 20 anos, mas a sua força é indegável. Pergunto pra vocês, qual vai herder o nível de poder de Silvers Ray? E é isso, meus amigos. Pergunto a vocês, como você considera os níveis de poderes de Silvers Ray, o Rei das Trevas? Porque geralmente as pessoas tentam comparar o Rei das Trevas com o Kaido e Mimou, onde a lógica não se aplica tanto. Mas e quanto a Shanks, que é um personagem mais humanizado? Vemos que o Ray bateu de frente realmente com o Almirante, a maior força da Marinha. Se trocássemos Shanks por Ray, ele sendo o Imperador, você aceitaria isso? De fato, ainda acha que ele seria mais fraco e não conseguiria dar de frente com o Big Mom, o Kaido e o próprio Barba Negra? Ray teria uma tripulação inexpungnável como sendo um capitão deles? Ou ele seria apenas o nível de um comandante? Qual a sua opinião? Como você enxerga ele? Eu enxergo ele como uma lenda. Não dá pra mensurar os seus poderes, porque ele é usado realmente pra mostrar como era a era dos piratas lendários, como o Barba Branca, a Roger, o Chique e o próprio Zeeback. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Fui.